Olá, e hoje voltamos mais uma vez aqui no canal do Lasticas Elachamp no YouTube e vamos falar dos espumantes brasileiros. A gente sempre fala do champanhe, do procerto, do cava, dos espumantes importados que são maravilhosos. Mas por que não falar dos espumantes brasileiros? Que qualidade de espumantes nós temos aqui no Brasil? Será que é possível tomar um bom espumante brasileiro? Eu já estou com a minha taça e hoje é um espumante brasileiro, um Rosé Brut. Na verdade, eu sou uma fã de espumantes brasileiros. Acredito que nós produzimos excelentes espumantes. E sem dúvida nenhuma, podemos tomar um espumante brasileiro sem nos aventurarmos no espumante importado que tem um preço um pouco mais elevado. O Brasil não tem legislação contra a produção de espumantes. Nós não temos uma lei que diga exatamente como tem que ser produzido esse espumante. E isso facilita muito o produtor. A vinícola pode escolher como quer produzir o seu espumante. E por isso, temos tantas variedades de preços e qualidades de espumantes no mercado. Você pode escolher um espumante de R$ 30,00, assim como você pode encontrar no mercado um espumante de R$ 100,00 brasileiro. O que vai diferenciar isso é a qualidade que esse espumante é produzido. Como a vinícola trabalha. Que vinhas, que vinha, o vinhedo, como é tratado essas uvas também. Depois, como elas vão ser vinificadas. Se vão usar um método de fermentação em tanque, que eu já falei nesse vídeo aqui do lado. Ou também um método tradicional, que é como o feito de champanhe e o cava. Que eu também já falei nesse vídeo e nos vídeos específicos de champanhe e cava. A nossa maior região produtora de vinhos e espumantes é o sul do Brasil. Onde estão concentradas a maioria das nossas vinícolas. Eu também já mostrei aqui no Youtube a visita que eu fiz à vinícola Miolo. Onde podemos acompanhar como é feito o espumante, com o enólogo da vinícola. Também é possível ter algumas produtores que estão no Nordeste do Brasil. Uma região um pouco diferente. Que faz espumantes, às vezes, até duas vezes ao ano. Porque lá, o clima, por ser diferente, proporciona a maturação da uva até duas vezes ao ano. E isso faz com que eles tenham duas colheitas e duas produções de vinhos por ano. Sem dúvida nenhuma, os espumantes do Vale do São Francisco são uma excelente oportunidade para você experimentar algo diferente. O moscatel, que é o espumante um pouco mais docinho, é o que eles fazem de melhor. O espumante brasileiro, assim como os espumantes internacionais que vemos falando aqui no Youtube várias vezes, podem ser tanto o moscatel, que é o mais docinho que a uva, o moscatel é uma uva já docinha, como o DMC, que é o meio doce e também pode ser seco, que chamamos de brut, bem no rótulo, assim como pode ser o Natsuri, que é o sem adição de licor, que é o mais seco ainda. E qual a diferença do nosso espumante para o espumante francês, um espumante italiano ou mesmo espanhol? Vai depender, primeiro, o terroir. Estamos em outro país, em outra região, então o nosso sol, o nosso clima é diferente e com certeza as uvas vão produzir características diferentes. Depois, vem o método como é produzido. Nós do Brasil, como já falei, que não temos uma legislação específica para isso, podemos produzir o espumante do método mais simples, assim como o espumante do método exatamente igual o champanhe. E sem dúvida nenhuma, são maravilhosos. A harmonização também é um ponto importante para o nosso espumante. Com a comida típica brasileira, podemos harmonizar muito bem o espumante Natsuri ou brut, que são os mais secos. Experimente uma feijoada ou mesmo um churrasco brasileiro. E é isso, hoje falamos um pouco do espumante brasileiro. Eu vou continuar aqui com a minha taça, curtindo um pouquinho. E eu espero que você aproveite aí também. Experimente, conheça os novos produtores. Eu gosto sempre de inovar, sempre estou procurando um novo produtor. Acho que esse é o grande aprendizado no mundo do vinho. Conhecer novos vinhos, novos produtores. E não deixe de visitar a região do sul do Brasil. É um excelente passeio, é lindo. E você terá momentos inesquecíveis nas nossas vinícolas. E se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo em gostei. Não deixe de participar sempre aqui no nosso canal no YouTube. Basta inscrever-se no nosso canal. E toda semana tem um vídeo novo. Deixe suas dicas. Escreva o que você quer saber sobre o mundo do vinho. Eu vou tentar trazer pra você. E vamos tentar melhorar sempre o nosso canal. Tchim, tchim. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.